Olá pessoal aqui do canal da Dona Úrsula, hoje eu vou filmar, mostrar uma plantação dela aqui, ela tá ali, hoje é domingo, vai vir me dar uma olhada na plantação hein, aqui tem o café, já dá de colher né mãe, esse café aqui né, tem mais aí né, olha que a mãe hoje não toma desse café aqui né, amanhã é mais, não preguiça agora, Dona esse café, tem pouco aqui também né, desse aqui, ele tava carregadinho né, é, mas a gente tem que andar pra fazer um monte de café né, olha que tem bastante aqui ó, aqui ó, agora a plantação até caiu, a nona caiu tudo né, também ó, tem uma enada nona, agora de plantação, agora de planta, coisa assim, maracujá também acabou agora, tem a laranja, a laranja ainda tem bastante aí ó, essa aqui que laranja é essa? É azeite, mas pra suco presta né, é pra suco né, mas tem bastante ainda aí ó, é, nem passei em coma, é engraçado né, e essas flores aí é a comida do beija-flor, é isso aqui, eu me lembro quando era criança né, se alguém conhece aí ó, quando era criança me lembro que eu não chupava essas florzinhas aqui, ela tem um melzinho, mel né, dentro, bem doce, a gente puxa assim ela e chupa dentro, é, o beija-flor vem aqui, eu não sei o que que, como é o nome dessa, dessa flor aí né, já é velha né, esse pé aqui já, um pé bem velho, a florzinha que eu boto mais perto, pra cê ver aqui ó, né, tem uma gotinha de mel dentro, bem dentro delas, tem uma gota de mel, é doce, bem doce, ó, acho que é a única florzinha que tem mel dentro assim, é, essa daqui, é, aqui tem um maracujá, a barreira que a mãe fez aqui, mas já acabou, esse aqui tá carregadinho, não sei se eu cheguei a mostrar né, esse aqui, ainda tem uns lá em cima lá ó, daqueles, maracujá ou amarelo né, bem doce, esse é gostoso né, aqui outra vez, eu mostrei o canapu ali já, aquele dia né, aqui tem um, a folhagem dessa, boa noite, isso aqui é, como é que é, a flor da noite né, flor da noite né, essa aqui é a venta, tem bastante aqui a venta, uma vez eu fiz um vídeo também mostrando essa da venta, aqui tem mais aqui né, ó, isso aí eu uso pra fazer esclare, ó que bonito aí, patóssis, patóssis, isso aqui é muito bom né, é, alvente, colher de abelha e poejo, poejo né, poejo também, aí eu mostrei esse aqui, tem uma bolsa, já mostrado já o vídeo aí, tem um vídeo poejo, fazer, botar um galho desse na, esse é bonitinho pra folhagem né, bem bonitinho né, nasce sozinho, nasce sozinho, como tem aí ó, aqui ó, olha só, olha aqui eu vou mostrar, olha pessoal que eu vou mostrar aqui, esse link que ela tem aqui ó, esse aqui da mãe né, aí, é né, cheiroso de noite, esse aqui é principalmente né, olha, eu não sei o nome dessa orquide aqui não, tem mais aí dessa aqui, é bem pintadinha né, é, tem mais né, tem um crista de galo, aqui ó, planta no cepinho bonitinho, que ficou um vaso bonito né, é, acabou a flor também, essa é uma raiz de pau né, mas que é, plantou dentro fica bonita né, aqui ó, planta, planta bonita né, que tem aqui, também ninguém sabe o nome dessa planta, mas é bonita, isso dá para o passarinho comer né, joga para os passarinhos aí, tem gente que vem pegar aí para dar para os passarinhos, não tem mais aqui ó, está cheio né, essa mãe plantou aí, para, para tá bonito né, é, e nasceu aí, tá bonita, olha aqui, olha que tanto que tem aqui né, olha, bem bonito, tá, e isso bem também deixa aí nos comentários aí, para depois nós, para ficar sabendo aí também, é, descobriu o nome, é pessoal, aí tá, dona ursa, mostela hoje, tá frio hoje, tarde de inverno, isso aqui ó, isso aqui é uma folhagem também né, é, isso aqui tem uma folha grande, é, que engraçado né, folhagem bonita, é, é, parecido né, tem bastante plantação aí, a mãe tem, tanta coisa plantada né, é, agora quase não tem uma primavera, é, é, agora tá no inverno, é, tem muito pouco, é, essa plantação também, tem muita florzinha, é, pessoal, gostou aí de ver ó, e hoje mostrei mais aí, eu vou mostrar mais coisa aí, da plantação e, aí, nós vamos mostrar a horta ali, vamos plantar umas coisas aí, eu mostro mais, para vocês verem aí, certo, gostou aí, dá um joinha, inscreva no canal aí da dona ursa também, para dar uma ajudada aí, né, até mais pessoal.